Loja arrombada em Biguassu. Vamos ver o Fábio Nocete e o Nelson Moraes estiveram lá. Uma loja de produtos masculinos e femininos. Bota no ar. O que era para ser uma noite tranquila de Natal para a proprietária desse estabelecimento comercial localizado no centro de Biguassu, na Grande Florianópolis, se tornou em um grande prejuízo. Comerciantes vizinhos ligaram para a proprietária dessa loja de roupas que quando chegou aqui no local, viu que o seu estabelecimento comercial havia sido arrombado. Os ladrões chegaram na porta de vidro, arrancaram a fechadura, vieram até a porta pantográfica que estava com cadeado, o cadeado foi arrombado e a partir daí eles entraram na loja e começaram a fazer a limpa. Só naqueles cabideiros que ficam aqui na parte dos fundos, próximo do provador, foram mais de 100 peças entre blusas, calças, bermudas que estavam aqui na compra que ela fez para vender durante o Natal. Então tinha muita roupa dentro dessa loja. Não se contentaram, depois de limparem os cabideiros, vieram aqui, levaram mais de 30 bermudas que estavam também à mostra aqui para as pessoas que vinham comprar na loja. Nesse outro aqui, que inclusive a proprietária está colocando o material, que é o que sobrou no depósito, aqui foram levados mais de 30 vestidos. Além das roupas, também vieram na parte do balcão, onde aqui tinha muita amostra de perfume aqui, que ela vendia, perfumaria, muitos perfumes foram levados e também aí o prejuízo que foi muito grande durante a noite que passou. Já é a segunda vez, em menos de quatro meses, já é a segunda vez que é assaltada. Situação complicada, você já chegou a fazer a contabilidade do prejuízo? Ah, eu voltei uns 50 mil, porque já fiz compra para Natal, final de ano, tudo. Foi uns 50 mil. Estava em casa comemorando com a família no Natal e recebeu a notícia? Ah, estava em casa tranquila, comemorando, né? Aí, cinco horas da manhã, o vizinho me chamou que tinham roubado a loja. A polícia militar, ela chegou a fazer buscas na região e apreendeu um adolescente? Como é que foi essa história? Ah, eu cheguei aqui, eles estavam com dois de menor aqui, pegaram os perfumes, uns batom, umas coisas e falaram que estava aberta e entraram. Não teria sido eles os autores? É, falaram que não foi eles, que só viram a porta aberta e entraram. A polícia militar agora está colhendo algumas imagens de monitoramento aqui da parte de fora da rua, também de outros estabelecimentos comerciais, mas é questão de tempo para poder descobrir aí quem foram os arrombadores, os ladrões que vieram durante a madrugada e fizeram uma limpa nessa loja de roupa aqui no centro do município de Biguassu, na Grande Florianópolis. Bem, os dois adolescentes, a porta estava aberta, mas eles entraram e furtaram também. Furtaram também e vão responder por isso. Já iam saindo com perfume, já tem feito posse tranquila e passiva, vão responder. Vão responder pelo crime. Vão responder pelo crime. Vão responder pelo crime. Obrigado.